E aí pessoal, tudo bem? André Oliveira. Bom, o vídeo de hoje, como viram, vou contar um pouco da minha experiência aí, por que que eu saí do Brasil, quais foram os motivos, né? Também queria saber de vocês os motivos por quais vocês pensam sair do Brasil, quem é quem pensa, claro, né? Ou do Brasil ou do país de onde está. Muito bem, eu acredito que ninguém saia do seu país por apenas um motivo, mas eu posso estar enganado, né? No meu caso, foram mais ou menos três motivos, ou seja, eu já tinha ido viver nos Estados Unidos durante um ano, em 98. Então, curti bastante a experiência de viver fora, né? Achei que cresci bastante em tão pouco tempo, um ano. Mas não gostei dos Estados Unidos para viver para sempre. Achei um país muito legal para você ficar um tempo e tal, mas no meu caso, eu não me via vivendo lá para sempre, entendeu? Então, quando venceu o visto, até uns amigos meus disseram, ah, arrisca, fica aí legal e tal, depois você consegue trabalho e as coisas se resolvem como muita gente está aqui. E eu achei que não era um lugar que merecesse arriscar, entendeu? Então, voltei para o Brasil, normalmente, continuei a minha vida e tal. Em 2001, eu fui ao Porto, vim a Portugal, fiquei quatro meses no Porto, adorei, adorei o Porto. Mas ainda não era o momento certo, porque havia coisas no Brasil para resolver, então voltei para o Brasil. E nesse, entre 2001 e 2004, muita coisa aconteceu na minha vida, entendeu? Coisas que eu não preciso contar aqui, nem nada interessante, mas que contribuíram para essa decisão, né? Mas o mais relevante foi um aluno meu, que na altura foi sequestrado, né? E foi colocado no porta-mala, foi uma coisa horrível, quebraram o joelho dele para conseguir colocar ele no porta-mala e tal. No fim das contas, ele conseguiu sobreviver porque uma senhora, uma mulher no farol, achou estranho um carro tão caro, umas pessoas estranhas dentro e chamou a polícia. Foi a grande sorte dele. Por que eu estou contando isso? Porque isso para mim teve um impacto enorme, entendeu? Não só pela história em si, mas eu era meu aluno amigo, acabou de virar amigo, porque já eram quatro anos juntos. Então, eu fui visitá-lo no hospital, foi uma coisa horrível mesmo. Ele se recuperou, graças a Deus, mas foi uma coisa feia. E eu sentia que a violência estava muito próxima de mim, entendeu? Estava muito perto, porque eu sou de São Paulo, você sabe como é que é. Então, foi o comboio. Então, não foi isso que fez tomar decisão, entendeu? Isso contribuiu, foi mais um fator para eu pensar em tomar decisão. No meio do caminho disso tudo, uma relação que eu estava vivendo na altura acabou, né? Era a única coisa que me segurava no país na época. Vamos dizer assim, eu queria muito ir embora por esses motivos que eu falei, para viver uma outra experiência, para estar em um outro país, por causa da violência do Brasil, no caso de São Paulo, etc. Só que não ia embora porque tinha essa relação. Então, achei que valia a pena, vamos dizer assim, abrir mão daquele momento, daquele sonho. Olha o trenzão. Para ficar com essa pessoa. Então, quando essa relação acabou, foi mesmo o gatilho que eu precisava para avançar, né? E efetivamente ir embora, né? Pô, passado quase 14 anos, entendeu? Olho para trás nisso tudo. Sinceramente, acho que fiz a escolha certa, né? Muita coisa eu passei aqui boa e má, não foi só coisas boas, como eu digo sempre nos vídeos. É natural, é coisa da vida, você vai viver coisas boas e coisas más. Mas acho que no final da história toda, até agora, foi um saldo bastante positivo. Mas se perguntar, André, se estivesse no Brasil, o que ia acontecer? O que teria acontecido com a sua vida? Eu não sei. Não faço a menor ideia do que poderia ter acontecido, né? Só sei que, com certeza, ia ser bastante diferente do que eu já vivi aqui. Então, foram mais ou menos esses três motivos, né? Ou seja, experiências novas, um pouco assustado com a violência que eu estava vivendo em São Paulo. E essa relação que acabou foi o gatilho que eu precisava. Certo, pessoal? Então, assim, estou resumindo. Claro que isso poderia ser um vídeo para 10, 15, 20 minutos para contar algumas coisas interessantes com detalhes. Mas acho que não vale a pena, não vou chatear vocês. É mesmo tentar perceber, vocês perceberem o meu gatilho mental para ir embora. E também estou curioso para saber de vocês, quem está vendo o vídeo. Se quiser escrever um pouco aí do seu motivo, não precisa expor a sua vida. É só dizer mais ou menos o motivo pelo qual você pensa sair do Brasil, né? É assim, hoje eu tenho um filho, na altura eu não tinha, né? Hoje, hoje... Há pessoas que digam, ah, André, você não faria de novo isso porque você tem um filho é mais difícil. É assim, realmente é mais difícil. Uma criança pequena é mais complicado. Mas eu faria com certeza, entendeu? Se eu... Se aqui em Portugal ficasse estranho, né? Apesar de eu adorar viver aqui, eu amo. Vocês percebem isso, eu adoro viver aqui. Gosto de estar aqui, gosto das pessoas. Como eu digo nos vídeos, tem esses problemas, mas adoro estar aqui. E se as coisas ficassem estranhas, eu precisasse ir embora de novo, fogo. Eu iria com certeza. Claro que com o filho as coisas complicam um pouco mais. E eu entendo quem tem filhos, que escreve no meu canal. André, tenho dois filhos, tenho três filhos e não sei o quê. Pronto, eu sei que não é fácil. É uma decisão bastante forte. O que eu posso dizer para vocês é que com o tempo, né? Se vocês vêm com boa vontade, vêm querendo mesmo que a coisa aconteça, as coisas vão se encaixando, entendeu? Às vezes no começo é difícil, também quando eu cheguei aqui é difícil. Vocês já falaram isso no vídeo, acho que não devem ter falado. E quando eu cheguei aqui, gente, como eu não conheci ninguém, né? Ninguém, zero, zero. Ninguém, 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 ninguém. Então eu vim do aeroporto para uma pensão, fiquei lá uns dias, depois eu não ganho um quarto. Mas eu consegui trabalho rápido, já contei isso no vídeo. Só que, como, assim, por mais que eu dava aula em academia, eu falava com poucas pessoas. Eu não falava muito, porque eu tinha vergonha, assim, estava meio tímido e tal. Então eu cheguei a ficar assim quase três semanas praticamente sem falar, entendeu? E eu lembro que nos últimos dias dessas três semanas, foi um pouco complicado emocionalmente. Eu me sentia bastante, assim, a palavra não é carente, assim, me sentia abalado, entendeu? E depois, claro, natural, fui conhecendo pessoas e a coisa acabou por acontecer. Mas são situações que vocês podem vir a viver, entendeu? Espero que não, né? Também não foi nada demais, entendeu? Mas realmente, eu não imaginava que ficar sem falar com as pessoas causassem em nós essa situação, entendeu? E foi bastante curioso. Hoje em dia eu vejo com bastante curiosidade isso. Pronto, mas é para falar para vocês em relação a isso. E quem quiser escrever aí embaixo, eu vou curtir e saber os motivos de vocês, para pensar em sair do Brasil ou de onde vocês estejam. O canal também está em vários países. O pessoal também às vezes comenta aí da Argentina, brasileiros da Argentina, da Inglaterra, do Chile, próprios chilenos também às vezes comentam no canal. Bem legal. Tá bom, pessoal? Mas uma coisa rápida, não esqueçam que eu não consigo responder a vocês por e-mail, por Facebook. Eu recebo imensas mensagens, eu peço imensas desculpas. Não tenho tempo mesmo, entendeu? Não leve a mal. E eu vou tentar essa semana fazer um vídeo de respostas. Já tem duas semanas que eu não faço. Essa semana foi bastante complicada. Agora começa o verão aqui, eu começo a ter bastante trabalho, graças a Deus. Então, tá complicado. Mas eu quero ver se essa semana ainda faço um vídeo de respostas. Tem bastante perguntas lá, tá bom? Vão colocando as perguntas que eu vou tentar responder o máximo possível, tá? E quero ver aí a resposta de vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.